Os dois suspeitos foram transferidos para o presídio de Goianésia, onde aconteceu o crime. Paulo Henrique de Jesus Souza era quem dava cobertura para o comparsa Brainer Dias Cordeiro, acusado de atirar na vítima. Nestas imagens, ele aparece de capacete e camiseta preta, entrando no mercado. Quando anuncia o assalto, Realino Vieira da Mota reage. O assaltante bate com um revólver na cabeça da vítima. A briga continua. Os dois vão parar no meio da rua. Neste momento, dois disparos são feitos. Atingem o pescoço e um dos braços de Realino. Enquanto Brainer foge, a vítima é socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, há três anos, não era registrado um latrocínio na cidade de Goianésia. Testemunhas contaram que Realino Vieira só reagiu porque acreditava que a arma usada pelo assaltante era de brinquedo. A gente sempre pede para não reagir. A gente sabe que não é fácil, realmente, passar o que pensa a pessoa na hora de um estresse, realmente, de um assalto. Realmente, muita gente hoje já não aguenta mais ser molestado por bandido. Realmente, a sensação de revolta é muito grande. Acaba, realmente, as pessoas tendo essas ações não pensadas, não impulsam, realmente, naquele momento de estresse. E acaba, infelizmente, acabando tragédia, como aconteceu. Outros dois suspeitos também foram presos no início das investigações. A polícia descobriu que Paulo Henrique estaria comandando um esquema de roubos na cidade. Ele pegava pessoas diferentes aqui de Goiânia e levava para Goianésia e fazia isso em outras cidades. A gente, a investigação nossa, a gente acredita que o Paulo não agia só em Goianésia. Algumas cidades da região aqui de Goiânia também tinham atuação do Paulo e era uma associação criminosa. O caso foi desvendado com apoio da Polícia Militar. Depois do crime, Brainer Dias fugiu para Goiânia, onde foi preso pelo Graer. O Graer nos informou que estava tendo uma certa dificuldade porque havia mudado de endereço por três vezes. Mas, ontem pela manhã, conseguimos lograr isso ali na saída de Trindade, onde ele estava escondido na casa do pai. Estava, inclusive, ainda dormindo. E ele foi abordado e preso e apresentado lá em Goianésia.